Olá gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo de comprinhas e tem muito tempo que eu não gravo vídeo, mas eu resolvi voltar com o meu canal, pelo menos um vídeo por semana, eu vou tentar fazer, juro, 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 eu não tava gravando antes gente, porque eu tava estudando pra uma prova muito importante, essa prova aconteceu no final de semana passado, então agora eu estou tranquila, tô mais relaxada, então eu vou ter um pouquinho de tempo assim, vou ter um tempinho a mais pra poder gravar vídeo, então eu vou vir mostrar essa caçonha recheadinha pra vocês, não são muitas comprinhas, mas são comprinhas bem legais, comprinhas baratex, que vocês vão gostar, vamos lá assistir? Então gente, eu fiz uma comprinha, primeiro eu vou mostrar uma comprinha que eu fiz no AliExpress, eu tô super viciada em cílios postiços, vocês não tem noção, depois que eu aprendi a colocar cílios postiços, eu quero ir na esquina, na padaria de cílios postiços, então eu vi um vídeo da ITL, beijo do Coria Maquiada, ela comprou vários pares de cílios e ela indicou um vendedor e eu resolvi comprar, fazer um teste pra ver se chegava, e chegou tudo direitinho, eu já até pedi mais, que foram esses três pares de cílios, tá? Eu comprei esses três pares de cílios por R$11, R$12 aproximadamente, porque tem o IOF, foi hoje um pouquinho com IOF, e tipo, vocês são muito bons, muito bons, eu comprei esse daqui, que é o R$690, tá? Ele é bem curtinho na frente e maiorzinho atrás, esse aqui eu já até usei um par, tem cinco pares, tá gente, cada um, comprei esse, que é o A20, ele já é bem cheio e bem maior, e comprei esse daqui, que é o A21, que ele é bem grande, mas ele é mais, assim, ele é cheio, mas ele é tipo assim, maior, assim, esse daqui eu não usei, são muito, muito bons, eu já pedi mais, porque valem muito a pena, gente, uns cílios aqui da First Kiss, você paga, em torno aí, do par, R$20, eu comprei três cartelas, R$15 pares, por R$11, tipo assim, né, muito bom. Outra comprei uma aleatória, foi no, no, enjoei, de vez em quando, eu dou a louca, vou, enjoei, saio procurando as coisas, e há muito tempo eu queria isso daqui, que é o pó da Benay, o Luxure Powder, da Benay, que é aquele famoso pó que as Kardashians usam, que fez mó fama, há muito tempo eu queria esse pó, muito tempo, e eu comprei na cor banana, só que eu comprei ele na versão menor, ele vem assim, ó, ele é na versão menor, ele tem 26 gramas, a versão maior, que é a do potinho, tem 42, eu achei desnecessário, porque já vim muita coisa aqui, tipo, maquiagem só pra mim mesmo, e como também eu queria testar, não queria pagar mais caro, no pó maior, eu resolvi comprar um menorzinho, tá, ele é um pózinho amarelo, ele é muito bom, o melhor pó que eu já experimentei na vida, ele é muito bom, porque ele é muito fininho, ele assenta muito bem, é, o corretivo, e ele serve pra morena, tem outros tons pra morena, mas esse aqui deixa bem iluminado, não pega o flash assim, amando, e eu paguei 60 reais nele, fiz uma proposta, menina aceitou, eu paguei 60 reais, o frete no dia tá bom, 99, sai por 62 reais, eu acho que vale super a pena, e no ebay também, eu tô, gente, amigas, por favor, faça o doção de máscaras pra mim, porque é uma coisa que eu consumo muito, gente, é máscara, eu não sei como é que eu faço isso, mas eu consumo muita máscara, e eu resolvi comprar essa máscara aqui da Maybelline, que é a The Falses Push Up Derma, da Maybelline, eu comprei no, no Enjoy também, pra testar, ainda não testei, mas eu vi falar muito bem, e eu gosto de aplicadores bem fininhos, eles funcionam mais no meu, no meu olho, nos meus cílios, é, aqueles aplicadores mais fininhos com, a, de silicone, tipo nesse estilo aqui, esse que não tem muitas cerdas, funciona muito, então eu tô super, assim, postando minhas fichas nele, pra deixar os meus cílios, que não existe, porque eu não tenho cílios, deixar os meus cílios um pouco mais bonitinhos. E por último, chegou hoje pra mim essa caixinha, da Tryports, ela é uma loja no Instagram, e uma amiga minha me indicou, eu fui entrar em contato com ela, fiz o orçamento, achei os preços muito bons, e eu fui e resolvi comprar com ela, e chegou hoje, Try, muito obrigada, gostei muito, gente, tudo aqui, tudo que eu tô mostrando, eu paguei, tá, foi com o meu dinheirinho, suadinho, então, assim, não tem parceria nenhuma, meu canal não tem parceria com nenhuma loja, então, assim, se eu tô falando bem dela, é porque realmente deu tudo certo com a minha comprinha, ela foi super atenciosa comigo, os preços são bem bacanas, então vale a pena, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, tá, é Tryports. Tryports. Começando, como eu tô louca dos cílios, eu precisava de uma cola de cílios, então, eu resolvi comprar essa Duo, tá, que é aquela Duo que tem o... que ela é de aplicadorzinho, sabe, tem um aplicadorzinho, e eu resolvi comprar, eu ia comprar de bisnaguinha, mas eu sou muito estabanada, então, eu acho que com essa daqui eu vou me dar muito melhor, então, eu comprei, tá, eu paguei R$42,00 na colinha, aqui tem pra vender no Brasil, mas é em torno de R$60 e poucos, então, já é economia de R$20,00, aí, gente, eu vou jogar fora, porque eu não tenho paciência com caixa, eu odeio caixa, odeio, não sou, não tem, eu sou comigo, ai, caixa não é comigo. É, comprei alguns produtinhos de sobrancelha, tá, que eu tô também, assim, sem nada pra sobrancelha, eu tô com o meu, eu tô com um kitzinho da NYX, que tá fazendo vergonha, peraí, tá fazendo vergonha, vou até jogar fora, porque tá fazendo vergonha, olha que coisa mais nojenta, tá, e ele é muito antigo também, e aí, eu só tinha esse, o meu brow set da MAC acabou, então, eu tava, assim, na necessidade de alguns produtos pra sobrancelha, eu resolvi comprar com ela, e primeiramente, eu comprei esse duozinho da Elf, tá, esse brow kit da Elf, eu comprei na cor Medium, e eu quis testar algum produtinho diferente, sabe, e esse da Elf é super baratinho, eu vi resenha, assim, maravilhosa sobre ele, e ele é bem bonitinho, ó, os packs dele lembram os da Nars, né, e ele é assim, ele vem com um gelzinho, mais escuro, e o pó, eu vejo as pessoas usando, misturando os dois, pra poder ficar bem legal, ó, e vamos testar, e tá parecendo mais claro, mas ele é um pouquinho mais escuro, eu vou testar, gente, se vocês também quiserem resenha, me deixem saber aqui embaixo, que aí eu faço pra vocês a resenha, porque foi muito baratinho, gente, eu paguei 28 reais nesse duo, que tipo assim, excelente. De sobrancelhas também, eu gosto, eu gosto muito do brow fix da MAC, só que eu queria experimentar alguma coisa alternativa, um pouco mais barato e tal, e eu vi minha amiga Ludmilla falando muito bem desse, é, brow, wristless pompler, pom, 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 pompler, não sei como é que você fala, mas ele é tipo um brown set também, ele é uma mascarazinha, da L'Oreal, e ele vem com esse pincelzinho, que você passa na sobrancelha, e essa sobrancelha vai ficando no lugarzinho, ele tem uma corzinha, mas é uma corzinha muito leve, ó, muito levezinha, assim, eu já usei, tá, inclusive eu tô com ele hoje, é, eu já posso ter, dar assim uma primeira impressão, eu gosto mais da MAC, porque da MAC tem mais cor, e eu gosto de coisas práticas, assim, da MAC ele já preenchia as minhas sobrancelhas, eu não precisava passar nada embaixo, esse aqui eu sei que eu vou ter que passar alguma coisa embaixo da minha sobrancelha, pra dar um pouco mais de preenchida, porque ele sozinho, porque ele sozinho não dá, não preenche do jeito que eu gosto, mas ele, assim, ele é um produto muito bom, ele deixa no lugarzinho certinho, tá, sim, só me desaponta um pouco, porque eu achei, eu vi, assim, em resenhas, eu achei que ele, ele preenchia mais, mas ele mais deixa, assim, no lugarzinho, dá uma coisinha bem sutil, mas, vou testar mais, gente, pra poder saber, sim. E por último de sobrancelhas, eu comprei essa Brow Color, da Colopop, o que que ela é? E tem aquela pomada maravilhosa, da Anastasia Beverly Hills, que todo mundo ama, que é a Brow Pomade, então, a Colopop lançou a sua linha também de pomada pra sobrancelha. Ah, gente, eu paguei R$52, tá, no Brow Whistless, da L'Oreal. Voltando, então, eles lançaram também a pomadinha, e como eu estou atrás de produtos alternativos mais baratos, eu resolvi comprar pra testar. Foi, assim, complicado pra comprar, né, Troy, porque assim que lançou esgotou, esgotou, demorou muito a cor que eu queria, que é a Black and Brown. Deixa eu ver se vai ter aqui, se vai dar pra vocês verem. Acho que não vai dar, não, mas é a Black and Brown. E ela é uma pomadinha, ó, eu peguei a marronzinha, porque eu tenho reflexo, eu não gosto da sombrancelha tão escura. Eu peguei a marronzinha, gente, ele é bem cremosinho, e eu acho que vai dar bem certo. Ó, fica dessa cor, tá vendo? Ele é marronzinho, mas ele é um marronzinho acinzentado. E eu paguei R$45. A Brow Pomade aí, o povo tá cobrando mais de 100 reais, tipo assim, não dá, né, gente? Ele é pequenininho, a Brow Pomade aparenta ser maior, ele tem quantos gramas? 3 gramas, mas parece ser bem pigmentado, então pouquinha coisa já vai cobrir toda a sobrancelha. Então, tô super curiosa pra testar, deve testar hoje, mas falei, não, vou mostrar primeiro, pra depois testar. De pele, gente, eu comprei três coisinhas. Eu comprei esse contorno aqui da White No Wild, que é o Contouring Palette Contouring Palette, da White No Wild, a minha na cor Caramel Toffee. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Marc Jacobs tem uma linha de maquiagem, e na linha deles tem um duo pra contorno que é maravilhoso, e eu sou louca. E eu já ursei, gente, mas é mais de R$200, tipo assim, impossível comprar, pelo menos agora, né, com dólar a essa altura. E eu era louca, 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 louca. A Casey Holmes, que é uma youtuber, ela usa bastante, muito, muito, muito esse contorno. Foi por causa dela que eu fiquei louca por esse contorno da Marc Jacobs. E quando eu vi as gringas compararem esse contorno da Marc Jacobs com esse produtinho aqui, eu não pensei duas vezes e resolvi comprar. Enorme, é enorme. E ele tem duas versões, tem a Dolce de Leite, sei lá como ele fala, que são tons mais frios e mais claros, e tem essa Caramel Toffee que eu acho que dá mais certo para o tom negro, tá? Ele é um pózinho amarelinho, acho que não tá dando pra perceber, porque eu tô com luz, mas ele é um pózinho amarelinho, e aqui já é um contorninho um pouquinho mais quente, do jeito que eu gosto. E eu já usei e eu tô amando. Isso aqui não vai acabar nunca, gente. E eu paguei 40 reais, de 200 e pouco pra 40 reais é um cachadinho. E eu comprei dois corretivos, porque eu sou a louca do corretivo, quem me conhece sabe. Ai, minha unha tá quebrona. Eu amo corretivo, então sempre quando eu vejo as amigas indicando, quando eu vejo nos vídeos das gringas, eu já anoto e compro. E eu resolvi comprar esses dois corretivos da Maybelline e da linha Bare Skin. Eu comprei duas cores, comprei a 40 e a 50, a Medium 40 e a Medium Deep 50, comprei duas cores, porque minha amiga Cami, beijo Cami, falou maravilhos desse corretivo, falou que era muito bom, que ele era o comparável, com o da Naked, o da Urban Decay, o Naked. E como o Naked da Urban Decay, aqui no Brasil é 159 reais. E fora, as lojas estão cobrando quase isso. Eu já vi lojinha cobrando mais. Então eu resolvi comprar. Gente, eu tô amando, amando. Esse corretivo é muito bom. É muito bom, sério. Eu super indico ele. Ele é muito, 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 muito bom. Eu tenho muita olheira. E ele é ralinho, assim, quando você passa, você vê que ele é bem fininho, mas ele cobre muito. Eu tô com ele hoje, gente, ele cobre muito, 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 muito. Assim, apaixonadíssima. Hoje eu tô com a cor Medium 40. Você vê que já tá até mais iluminado. Porque eu usei a Medium 40 e eu tô apaixonada, amando demais. E ele é bom, que ele é naquele aplicadorzinho de gloss, que super facilita a nossa vida. Muito mais fácil. E eu apaixonei. Ainda bem que eu comprei duas cores, senão eu ia me arrepender. Eu paguei escrito 2 reais em cada um. Eu comprei apenas um produtinho de olhos, porque eu tô precisando muito, muito mesmo. Eu tô sem nenhum delineador em gel e minhas canetinhas delineadoras acabaram. E eu tentei comprar, porque eu não vivo sem caneta delineadora. Ou se alguém quiser presentear a amiguinha aqui, estou aceitando. Mas eu tô precisando comprar. Voltando, né, gente? Tô precisando comprar, sério mesmo. Canetinhas delineadoras. E... Assim, eu falei, não, gente, eu não quero investir em delineador caro. Eu queria muito da Inglot, o 77, porque todo mundo fala maravilhas dele. E eu acredito que ele seja tão bom quanto falam. Mas como eu estou nesta saga de procurar produtos BBBs, eu resolvi comprar um da Colourpop, que é assim, minha marca maravilhosa, preferida da vida. Que é o Creme de El Color. Eu comprei na cor... Swerve. Eu não sei se é Swerve. Que é a cor preto. Eu ia comprar com marrom, gente, porque eu tô... Eu amo marrom. Eu não sou muito de usar delineador preto. Mas o preto é básico, né, gente? Então, eu resolvi primeiro comprar o preto. Se for bom, eu vou ir comprar o marrom. Porque eu amo delineador marrom. Delineador marrom, lápis marrom é comigo mesmo. Você pode mandar de penca. Os meus estão tudo assim, ó. Toquinho. E ele é pretinho. Ó. Ele parece ser bem pigmentado. Parece ser bem pigmentado. Eu só encostei. E eu tô com a mão toda suja. Eu vou testar, gente. E eu conto pra vocês. Se ele for bom. Paguei também 45 reais. E pra terminar... Não menos importante. Porque tem que ter... Tem que ter... Comprei cinco batons da Colourpop. Quem me conhece sabe que eu amo os batons da Colourpop. Porque são os melhores. Então, eu resolvi comprar cinco cores. Vou fazer resenha pra vocês. Porque eu tenho mais oito ali. Agora eu tenho três batons da Colourpop. Dá pra fazer um resenha bem legal pra vocês. E eu vou começar... Mostrando aqui o que eu mais amei nessa vida. Que é a R&B. 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 Que é uma cor assim, gente. Maravilhosa. É um roxinho assim. Uma ovinha. Muito linda. Eu não tenho nada na minha coleção de batons líquidos nesse estilo. Apaixonei. O próximo é o Lumière 2. Porque eu amo Lumière. Embala. Então, eu resolvi comprar o líquido, né? Ele é da... É lançamento da Catherine Lights. Que eu amo também ela. A R&B. A youtuber R&B é a mais amor do mundo. Ele é essa cor. Não usei ainda. Não, porque não dá, né, gente? Pra usar tudo de uma vez. O próximo é o Rock. Ele foi uma parceria com esse youtuber. Que eu não sei falar o nome. Ca... Ca... Carro... Carrojo. Não sei. Ó. Com esse youtuber. Ele tem até embalagem diferente. Acho essa embalagem linda. A Colopop tinha que adotar essa embalagem pra vida. Douradinha. Ele já é um tom assim. Que eu sei que eu vou usar muito agora. Muito. Ele é uma cor linda. Ele é um vinho com fundo amarronizado, assim. Maravilhoso. É o Rock. Comprei o... Prayers, please. Também é uma cor linda, 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 linda. Essas cores, gente, são todas, assim, recém-lançadas. Elas não são daquela primeira linha que eles lançaram, não. São recém-lançadas. Lançaram há uns dois meses. Mais ou menos. Ele é essa cor. Ele já é um pouquinho mais aceso. Mas ele é um roxinho. Do jeito que eu amo. E por último, não menos importante, é o... Ship Trills. Acho que é assim que se fala. Ship Trills. Que é o que eu tô usando. Nos lábios. Gente, ela é um roxinho bem claro. Eu achei que eu não fosse dar conta de usar ele. Porque quando eu passei, ficou muito boca de morta. Mas os botões da Colopop, gente, eles oxidam. Um pouco. Eles dão uma escurecida. Depois que eles secam nos lábios. Então, assim, no começo pode te dar um pouco de medo. Mas depois, ó. Achei que ficou mara. Que é essa cor. Tá vendo? Eu dou um medo nele. Eu não sei se ele parece com o Trap da mesma linha. Porque eu não tenho Trap. Mas eu amei. Ficou maravilhoso. E é isso, gente. Acabou minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal. Me seguir nas redes sociais, gente. Porque, pô, lá eu sempre tô viva. Aqui eu tô devendo. Mas lá eu sempre tô viva. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha comprinha. Ai, gente. Os botões da Colopop eu paguei R$45,00 em cada um. Baratinho, né? Diquíssima. Porque são muito bons. Vou fazer resenha pra vocês. E é isso. Um super beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.